Música Sobre a terra seca, os nossos corações declaramos bem Senhor Sobre os desertos de todas as nações declaramos bem Senhor Que o vivo se está, vem com Tua cura, com Tua presença Eu vou te adorar e procurar o Teu amor Música Sobre a terra seca, os nossos corações declaramos bem Senhor Eu não vou, eu sei que tu me demorou Que o vivo se demorará, sobre a terra Eu sei que tu me demorou Eu sei que tu me demorou Que o vivo se está, com Tua presença Que o vivo se demorou Eu sei que tu me demorou Se não prova que tu me demorou Eu sei que tu me demorou Lindo que tu me demorou Que o vivo se dá, sobre ou Eu sei que tu me demorou Que o vivo se está, com Tua solita Amém. 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 Amém.